Se existe uma surra maior na história de Naruto que a do Killer Bee no Timitaka, eu desconheço, galera. O Bee simplesmente varreu a rua com a cara do Sasuke e dos amigos dele, sem dó nem piedade. Pô, galera, quem não lembra disso? Caralho, o maluco é bravo. Porra? Mas e se eu te dissesse aqui e agora que o resultado final dessa luta só não foi diferente por causa de um detalhe? Você acreditaria em mim? Então vem comigo que eu vou te fazer entender essa história. Me conta aqui, meu Supremo. Existe sensação melhor nesse mundo do que começar o ano novo de roupa nova? Porra, galera, tá mais do que na hora de renovar o guarda-roupa pra atrair boas energias pra esse novo ano que tá começando. E pra isso eu quero te apresentar a Camiseteiros, a nova parceira do Supremo Canal aqui no YouTube. Lá no site da Camiseteiros você encontra as melhores camisetas do mercado, com as estampas mais criativas e por um preço acessível. E o melhor de tudo, colocando o código de desconto Supremo 10, você garante R$10 de desconto na hora de fechar o teu pedido. Olha que maravilha. Então para de enrolar, para de perder tempo e começa logo o 2024 de roupa nova. Fala aí, Supremos! Gustavinho na área! Galera, mais um vídeo começando por aqui. E naturalmente eu já quero te pedir pra deixar o teu like aqui embaixo, te inscrever no canal e ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece no nosso Supremo da Massa. Mas lembrando, tá? A meta pra esse ano é bater os 10 mil inscritos aqui no canal e a gente tá numa caminhada boa. A gente tá quase em 3 mil inscritos e eu tenho certeza que com a tua ajuda eu consigo sim bater essa meta dos 10 mil lá no final do ano ou até antes disso, né? Vamos ver. Mas por favor, não te esquece de deixar o teu like aqui embaixo e te inscrever no canal porque é muito importante. Beleza? Beleza! Bom, galera, um evento canônico, um dos momentos mais marcantes na história de qualquer pessoa que tenha assistido Naruto Shippuden é justamente a surra. A Saraivada que o Killer Bee deu no Timitaka naquela missão que o Obito, né, barra Madara, propôs pra capturar o Jinchuriki do oito capas. Não tem nem muito o que falar, galera. Aquilo ali, se não é top 3 surras do anime, é a surra mais forte de toda a história do anime. Mas assim, tem alguns momentos em que a gente fica pensando que dá a impressão de que o Sasuke poderia ter feito alguma coisa diferente, alguma coisa pra mudar o rumo daquela história. E aí eu te pergunto, será que foi só a impressão mesmo ou será que o Timitaka teve, em algum momento, alguma chance contra o Killer Bee? Não sei. Bom, galera, nesse caso aqui, a resposta é dúbia. Sim, eles tinham chance e não, eles não tinham chance. Pois é, parece loucura, né? Mas chega mais que eu vou te fazer entender. Por mais confuso que possa parecer, galera, a verdade é que tanto o Killer Bee tinha a total capacidade de derrotar o Timitaka, como basicamente aconteceu, né, galera, como o Timitaka, mais precisamente o Sasuke, também tinha a total capacidade de derrotar o Killer Bee. E é justamente aqui que entra aquele detalhe que eu comentei lá no início do vídeo. O principal desafio do Sasuke em toda essa missão era justamente capturar o Killer Bee com vida. Pois é, galera, se você bem se lembra, todo o treinamento do Sasuke com o Orochimaru foi voltado pra assassinar o irmão dele. Sendo assim, ele desenvolveu basicamente técnicas de assassinato. Ele não tinha nada no arsenal dele, ou quase nada no arsenal dele, que permitisse que ele capturasse um alvo com vida. Então a cada impressão que a gente teve que o Sasuke poderia botar um fim naquela luta, ele não aproveitou justamente porque ele mataria o Killer Bee. E isso faria com que a missão dele falhasse. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Talvez o melhor exemplo pra ilustrar esse meu ponto seja justamente o momento em que o Sasuke conseguiu eletrocutar o Bee. Nessa hora, o Sasuke poderia ter usado o Tidori pra acabar com a vida do Killer Bee. Mas ele não fez isso justamente pra que a missão não falhasse. E aí a gente pode discutir aqui se o Tidori do Sasuke seria realmente capaz de perfurar o manto de chakra do Bee. Mas, pra entrar nessa discussão, primeiro a gente vai ter que lembrar que esse mesmo Tidori foi capaz de romper a armadura elétrica do Haikage, que é muito mais resistente que o manto do Bee. Por outro lado, depois de ter conseguido escapar do Amaterasu, o Sasuke pintou uma chance de ouro pro Killer Bee tirar a vida do Uchiha. Cara, o Sasuke tava acabado. O chakra dele tava lá embaixo, quase que inteiramente drenado. O único problema é que o chakra da Gyuki também tinha sido quase que inteiramente drenado pelas chamas infernais. E sendo assim, o Bee optou por se esconder, por fingir que tinha morrido e deixar a luta por aquilo mesmo. Vale lembrar, galera, que diferentemente da Kurama, a Gyuki não tem a capacidade de curar os seus Jinchuriki. E sendo assim, apesar da saraivada, da saranda que o Sasuke levou, a luta era assim muito aberta. E poderia ter pendido pra qualquer um dos lados. Meu Supremo, é lógico que o Sasuke não apanhou de propósito, né galera? Pelo amor de Deus, ele não se deixou apanhar. Ele apanhou porque todo o poder que ele podia desprender naquela luta sem matar, não era o suficiente pra derrotar um cara que é um Jinchuriki perfeito. O Killer Bee é muito poderoso, galera. Então assim, qualquer coisa que ele tentasse, que não matasse, não seria o suficiente pra derrotar o Bee. E outra, o Bee não se segurou em momento nenhum. Ele desceu a mamona no time Itaka o tempo inteiro, sem dó nem piedade. Mas, se essa história fosse diferente, se a missão do Sasuke fosse matar o Killer Bee, aí galera, aí a gente poderia ter tido um resultado bem diferente no final das contas. A luta era aberta demais. Mas agora eu quero saber, numa luta mano a mano, com os dois com intenção de matar, quem levaria a melhor? Killer Bee ou Sasuke? Me conta aqui nos comentários. E antes de ir, não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece no nosso Supremo da Massa. Beleza galera? Por hoje é isso. Eu agradeço demais a sua companhia até aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Então, até o próximo conteúdo. Valeu! Fui!